Dê-se se souber Oi mais que novinha a sapiega tá jogando a tchete These balls of flames are catching a fire Show de hora de vocavo minha laia Eu tava na rua da água De bloco e de radins Me avisou de nada Chegou que papinha Jovem eu parro na lábia Pediu pra aceitar E tarra na gocada Pediu pra na rua da água De bloco e de radins Para dar pra todo lado Juntos nós somos os beckyard Chiu, 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 chiu Desenca esse cheque É o bravo da puta Bebe, bebe Bebe, bebe Bebe, bebe Amiga, tá ligado os do momento lá de Lisboa? Eles são gostoso, né? Minha noite alaçada, quer liberta, os diversos e pai endereço, Gustavinho, sapadinha de mar, te não presta, cabeça divisa pra dar DJ, DJ, componês, é o brabo da putaria Vinciei na tua sentada, só você que faz gostoso, então vamos marcar Já tô em fudendo, naia, a punca dela fala, vou dançar na puta Vinciei na tua sentada, só você que faz gostoso, então vamos marcar Quem fala muito, nada faz, agora eu vou pagar pra ver, não vim, se tu é tudo isso Vamos pra tretar comigo, que hoje eu vou acabar contigo Vou te dar com a sete cheque, com a sete cheque, com a sete cheque Só me dá uma chance, aproveita que é o resto Só me dá uma chance pra mim, vou socar gostosinho, te empurrar o talento Nem vou tirar seu shortinho, com a reda de ladinho, catuca seu sentimento Vai dar uma chance Passa no серьез Grosso Segura, com a emoção O que é que nós vai fazer? Fala pra onde eu vou te levar Ando pro meu apê, ou uma resina pra perguntar Onde quer conhecer? Fala no ouvido do PH Onde que eu vou te levar? Fala quando você quer me dar O que é que nós vai fazer? Fala pra onde eu vou te levar Ando pro meu apê, ou uma resina pra perguntar Onde quer conhecer? Fala no ouvido do PH Nós espirra lança, paela e se empina a bunda Arruba lança, pa ver quem se calcula Piranha chupou, cano da PT de cano Sou uma contra de cano, porque faz a pura Nós espirra lança, paela e se empina a bunda Balança, pa ver quem se calcula Piranha chupou Patinhas é o caralho mesmo Essa é essa buga O galo Lembra daquelas amigas best? Furei demais Furei demais Eu vou desculachar É o pesadelo É o pesadelo A roupa que ela usa em casa É mais bonita que as ruas em dias de baile Enquanto uma senta sorrindo, a outra tá chorando São fases e fases Eu, eu conheço a minha Quando eu perco a vergonha Eu sou tímido, mas sou ligeiro Eles fecham da noite já em casa Ela jogando Amigo Estou em português Estou em português Todas elas são abril Estou em português Amigo Estou em português Estou em português Todas elas são abril Estou em português E quero orar O que se esconde Embaixo dessa barra Eu vou te ver Se acionar a troca Vai rolar resenha Tudo no sigilo Tudo no esquema Se pá tem balão Se pá tem balinha Vou ficar na onda Vou perder a linha Na onda do lanço O bote não canta Na onda da barra Eu sento na vara Na onda do bolo Na onda do bolo Pode, pode, gostoso Pode, pode, gostoso Na onda do... Só com a minha risada Fica empolgado Vive me ligando Me pedindo mal Se eu mexer é que te satisfaz Vai Soca na minha joga Bota compressão Se machucar vou não parar não Ficando louco cheio de tensão Soca na minha joga Fica empolgado Fica empolgado Fica empolgado Me pula Visão Fica empolgado Fica empolgado Fica empolgado Fica empolgado Fica empolgado Te desapegar Eu tenho que me decidir Eu tenho que decidir Se eu desapego Se eu te nego Só vou te levar daqui De, de, dane-se, ela é um perigo Tem muita gana me esperando, eu não posso Pega a pala, o pão que te machuca Do sofá da sala, te deixa louca Te deixa sonhada, te deixa sem fala Eu tenho certeza que sim, fica sem raça Quando tem zumbá Vamos embora, pra um bar Bebê, sai, me leva ou não Bebê, sai, me leva ou não Carnaval, chegou, eu nem vim, me chama pra bar De bloco em bloco, virada eu vou ficar Pra te dar, pra te dar, pra te dar, pra te dar Enquanto se sentam pra beber, aqui nós bebe pra sentar E eu tá sem a parte de morrer, caralho Falarei, pisarei, não já deixa de fazer Faz o que quiser fazer, pode até subir, descer Não bater, faz a ser, lelé, 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 lelé Filia já tão passei, bate, 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 passei De um lado pro outro, quatro, passava, dançava, falava Colocando a boca, acaba, acaba, querendo rever esse teu pacotão Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co Foi eu, mais uma noite com essa gata É quem se esqueira sem te apagar Teu rebolado me maltrata Da vez que tu que com a minha mente trava Vou dar nome pra essa roba Mas o que me leva a Marte, eu vou chamar de Nasa Foi mais uma noite com essa gata Peguei esse esquema e acende a baga LK da Escócia Já tô sem roupa, na cama bem louca Eu falo, sou filho da puta, vai, não para não Vai pose Vem peser, colocando em mim Vem peser, colocando em mim Positiva, ela falou com vontade não Mas agora ela falou com vontade do caralho Tropa do sabe Tropa do pose, tá na vida Para de mentir, olhando na minha cara Esse é o Didi Deixa de ser boba, que eu já sei de tudo Pá, 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 pá Tempo que ser Ana Davis vai saber na casa As paredes me encontraram De ser Uma, uma, uma no DJ CN É o brabo da putaria Eu, eu, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Toda hora eu vou sumir É, 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 que tem muita grana Me esperando, eu não posso Pega a pala Eu tenho que te machuca No sofá da sala Te deixou louca Te deixo sonhada Te deixo sem fala Eu tenho certeza que sim Fico sem aço Quando tem zampado Esse é o Didi 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 Na rua, na rua, na água De bloco e de rádio Se me avisou do nada Chegou com os papais O teu pai na lábia Pediu pra sentar Estava na boca O Gabo Na rua, na rua, na água De bloco e de rádio Se me avisou do nada Chegou com os papais Chegou com os papais O meu amor não se esqueça Vai te dar dor de cabeça Quando sarro com a buceta é muita treta, é muita treta Meu amor, não se esqueça, vai te dar dor de cabeça Quando sarro com a buceta é muita treta, é muita treta Te leve pro outro planeta, é muita treta, é muita treta Te leve pro outro planeta, é muita treta, é muita treta